Matéria de abril, que é o fruto de uma entrevista do Landim com o Rodrigo Capello, essa matéria do GE, para a gente deixar aqui o registro, o projeto do Flamengo para o seu estádio próprio reúne características definidas. O clube decidiu que, mesmo com outras alternativas, a área do gasômetro é a ideal. A característica arquitetônica é bem diferente do Maracanã e se assemelhará mais ao Santiago Benabel do Real Madrid. Após reuniões internas e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Luiz Rodolfo, Landim, garante ter cartas na manga para pagar menos pela compra do terreno que ele pretende concluir até o final deste ano. Ou seja, há uma ansiedade muito grande, mas está claro aqui, o Landim está falando do final do ano. Então, final do ano, final do ano. E me parece ser um prazo normal, um prazo normal, um prazo de fato que pode ajudar, que faz sentido. É um projeto de longo prazo. Mas vamos lá, vamos para a matéria. E aí a gente vai ouvir um trecho importante. E é um trecho importante dessa matéria porque trata da opinião do Landim com relação à SAF. O Flamengo, você já chegou a dizer que esse estágio entre compra do terreno e construção, esse seria de um bilhão e meio a dois bilhões de reais. Como é que o Flamengo conseguiria fazer essa engenharia financeira sem comprometer o futebol lá na frente? Eu vou ter que elaborar aqui um raciocínio com você aqui que eu sei que gera aflição, principalmente para uma parte das pessoas que não entende muito do que a gente está falando. Mas assim, vamos lá. Hoje o Flamengo tem uma EBITDA de 470 milhões, não recorrente. Se você pegar recorrente vai dar 300 e poucos milhões e tal. Se você pegar um múltiplo de mercado, de resultado financeiro, vamos botar um múltiplo de 10. Vamos dar que o Flamengo, mesmo sem considerar crescimento, o Flamengo vale a 4,5 bi, tá bom? Tem gente que faz conta, que acha que eu estou no lado, no safe side, estou abaixo. O Flamengo valeria mais pelo potencial de crescimento que tem. Acho que vale a 5 bi, vou fazer um grande número, 5 bi. Se eu for fazer uma diluição desse valor, então eu pego, crio uma empresa que é dona do futebol e eu faço uma diluição dela, exemplo do que o Bayern fez, que vendeu 25% dessa empresa. O Landim está utilizando novamente o exemplo do Bayern de Munique e ele está utilizando de maneira errada, tá? O exemplo que ele está usando do Bayern não está errado, mas está distorcido a verdade. É, com aumento de capital. Então, se, vamos lá, 4,5 bi, vamos fazer que é mais fácil, 4,5 bi vale 75%, eu vou botar 1,5 bi de reais do lado de cá, vai ficar com 25%. Eu posso vender para três caras, como o Bayern fez, um que queira naming right, outro que queira se associar ao Flamengo por 50 anos, pela importância que o Flamengo tem, por algum aspecto estratégico que isso possa trazer, como foi no caso lá, e eu tenho dinheiro para fazer o estádio. Mas vamos lá que eu não consiga fazer isso, eu preciso botar ainda algum dinheiro. Eu estou com a finança estruturada para eventualmente precisar botar esse dinheiro a mais. Ou seja, a estrutura de fazer o estádio, idealmente, sem precisar tocar no dinheiro, mas se eventualmente isso for necessário, eu já estou com o clube estruturado de uma forma que isso não vai me criar um problema. Ou seja, ele está dizendo, ele está assumindo que ele entregaria 25% por 1,5 bilhões e ainda talvez teria que colocasse algum dinheiro. Lembrando, isso foi dito em abril, tá? Final de abril. Eu não vou precisar ficar como, eu não sei se é verdade, mas pelos números que eu não olhei ainda no balanço, mas me falam lá, por exemplo, no Corinthians, que tem 1,2 bilhões de dívidas e mais 700 milhões de dívidas no estádio. Então você pega 700 milhões de dívidas, bota custo financeiro, vamos botar a Selic, né? Que a gente tem hoje. Só de custo financeiro. Se você tiver a Selic, você vai estar pagando 80 milhões, que é o dinheiro que você poderia estar investindo em jogador no teu futebol. Isso dá, vamos dizer assim, uma desvantagem competitiva muito grande para qualquer um, que é algo que no futuro eu não quero que o Flamengo tenha. Ou seja, até aí, o que o Laninho está falando me parece algo legítimo. Ele tem a preocupação do time perder a competitividade, aí ele está falando no custo financeiro de um aumento de colocação de dívida de 700 milhões. O custo financeiro fez uma conta de 80 milhões por ano, que na verdade é o De La Cruz, né? O Flamengo perderia um De La Cruz por ano. Selic hoje já está em 10%, então é um pouco mais do que isso. O que eu quero que o Flamengo tenha é o contrário. Se for fazer um estádio, é para crescer ainda mais a capacidade para poder melhorar ainda mais as receitas de Met Day e conseguir melhorar ainda mais o desempenho financeiro do Flamengo. É como eu penso, entendeu? Colocando em termos mais simples, é como se você estivesse dizendo que a compra desse imóvel, como se fosse uma casa, vocês querem dar uma entrada maior e ter um financiamento menor para pagar menos juros. E essa entrada, o dinheiro pode vir da negociação lançada. É. Se eu precisar pagar financiamento, porque eu acho que, eventualmente, se eu quisesse vender uma parcela minoritária, que isso é uma discussão para ter com os sócios, porque os sócios às vezes podem dizer assim, não, eu não quero vender uma parcela minoritária. Ok. Então, eu vou ter que esperar ainda um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita eu pagar o financiamento que eu tenho. Hoje, eu diria para você, se eu for fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol. Minha decisão é não fazer. Landim, abre aspas, diz que se tiver que fazer, se tiver que fazer hoje, sem assar, hoje, no dia 30 de abril, no dia 30 de abril, ele foi contra. Ele disse aqui, eu vou voltar novamente, é o que ele está fazendo. Se ele tiver que abrir mão, o desempenho do futebol não fosse se pagar o financiamento que eu tenho. Hoje, eu diria para você, se eu for fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol. Minha decisão é não fazer, se eu tiver sentado nessa cadeira depois. Ele fala, se tiver que fazer hoje, sem assar, eu não faria. Isso no dia 30 de maio. 30 de abril. No dia 30 de abril, ele se posiciona contra qualquer outro modelo que não seja o modelo de assar. E aí, hoje, o querido Rodrigo Matos, ele faz um copilado, a matéria dele é um grande copilado de informação, usando informação de diversas entrevistas do Luiz Rodolfo Landim. Então, a matéria é curiosa porque apresenta alguns pontos de vistas um pouco diferentes daquilo que o Landim falou há um pouco mais de dois meses atrás. Então, vamos lá. Começa a matéria. O Flamengo está cada dia mais próximo de tirar do papel o sonho do estádio próprio para o presidente do clube, Luiz Rodolfo Landim. O nome dele é Luiz Rodolfo, tá? Luiz Rodolfo Landim. O modelo ideal para a construção seria a SAF, embora admita outros mecanismos. Na entrevista anterior que eu passei o áudio, ele disse que não. Ele disse que é contra. Se Landim é totalmente favorável ao projeto, oposição e até aliados se movimentam contra. Alguns veem zero chance de passar a SAF, pois a maioria não concorda. Grupos e conselheiros fizeram uma proposta de emenda para evitar insegurança jurídica no eventual processo de modificação do Flamengo nesse tema. Eles já conseguiram mais de 50 assinaturas necessárias. Mas o que já se sabe sobre a SAF, pergunta o UOL para o Landim. Rodolfo Landim não esconde que é favorável à SAF, como ele disse. Ele, porém, quer em modelos diferentes as existentes no futebol brasileiro atualmente. O presidente tem se apoiado à ideia de uma eventual venda de 25% da SAF rubro-negra com o controle da associação permitiria que o clube erguesse o estádio próprio sem perder a competitividade do futebol e aumentar a dívida com empresários. O mandatário conversou com possíveis investidores de fora do Brasil. Ele afirma ter empresas interessadas. O modelo do Bayer de Munique é visto hoje como ideal. O modelo SAF proposto também não permitiria que sócios proprietários vendessem seus títulos como se fossem parte da empresa. Landim teria participação na SAF? Essa pergunta talvez seja a pergunta mais importante dessa discussão. Por quê? Porque a preocupação dos nossos amigos aqui, a preocupação dos nossos amigos é a preocupação da perpetuação do Landim no poder. Mas tem uma coisa importante nessa discussão que vocês vão ver na continuidade dessa matéria aqui. O atual presidente do Flamengo afirma que, se necessário, assinaria um documento comprometendo-se a não ser CEO da eventual empresa. Ele, no entanto, quer seguir no clube e anunciou a pré-candidata do Conselho Deliberativo. Ele não quer. Ele assina um documento que ele não seria CEO dessa potencial SAF que fosse criada. Ele deveria assinar um documento, na minha visão, de que ele não teria participação alguma nessa SAF. Tem vários advogados aqui. Então, os nossos amigos advogados que estão nos acompanhando podem dizer qual é a força de um teor, qual é o teor de um documento, qual é a força desse documento se o Landim assinar dizendo que ele não será CEO de uma empresa. Tem valor, é difícil de ser quebrado, enfim. E aí continua. A SAF teria controle no futebol? Rodolfo Landim descarta qualquer sessão do controle do futebol que continuaria com o clube. Claro que não. Disse a UOL em dezembro do ano passado. O que dizem os possíveis candidatos? Os candidatos da próxima eleição ainda não estão definidos, mas há três nomes despontando. Rodrigo Dunsch, que ontem, segundo a raiz da Simplício, recebeu o apoio oficial do Luiz Rodolfo Landim, apoiado por Landim. Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Maurício Gomes de Matos, o vice-presidente responsável pelo projeto de embaixadas. Os três se manifestaram contrários a uma possível SAF no clube. A maioria dos grupos políticos do Flamengo é contra a ideia de SAF. Landim já abriu o clube para palestras, fez estudos e visitou clubes europeus que podem ser modelo no assunto. Quanto custaria um estádio? O projeto atual da diretoria é que, entre terreno e construção, o Flamengo gastaria dois bilhões. Landim acredita que construir essa arena com recursos que não sejam obtidos a partir de uma SAF poderia levar o clube ao descrédito. Abre aspas para o Luiz Rodolfo. Se fizéssemos uma empresa separada no estádio, o que acontece com essa empresa? Todo o resultado econômico que essa empresa viesse a ter seria dividido entre o Flamengo e seu sócio. Um sócio que quisesse entrar no estádio certamente entraria no estádio para ganhar dinheiro e para dividir o resultado econômico com o Flamengo. Já um sócio para participar de uma SAF, o que nós vimos como exemplo no Baia, são empresas que têm interesse estratégico de estar naquilo. Desde que foi criada a SAF do Baia, continua controlada pelo clube e tem três sócios. Você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante que você faça isso agora. A sua ajuda, o seu compartilhamento, a sua inscrição no canal, ajuda no crescimento do canal. A primeira parte é a seguinte, meu ponto de vista, tá? Eu, meu feeling, baseado em contas rápidas e baseado na experiência de pessoas, de depoimento de pessoas mais experientes do que eu nesse assunto, dizem que a SAF é o melhor resultado financeiro para a construção do estádio. Ponto. Tá lá, positivo. Negativo. O perigo é a perpetuação do poder do Luiz Rodolfo Landin e dos seus companheiros de chapa e etc. É esse perigo. E vamos deixar esse perigo como legítimo. Vamos dizer que legalmente esse perigo é muito difícil de ser isolado. Vamos deixar ele aqui de lado, tá? Com dois problemas reais. Vamos focar naquilo que diz Luiz Rodolfo Landin. Luiz Rodolfo Landin diz claramente que ele precisa de empresas estratégicas que tenham a mesma participação que tem as três empresas que suportam o processo, a negociação, a estrutura do Allianz em Munique, do Bayer. A Audi, a Adidas e a própria Allianz. O Bayer de Munique se endividou para construir o estádio e depois para administrar o estádio com a saída do Munique em 1860. Assumiu o negócio sozinho e carregou essa dívida. Sozinho. Primeiro, ele carregou a dívida. Ele não foi atrás das empresas primeiro. Ele trouxe as empresas e depois as empresas entraram e pagaram a dívida que o Bayer tinha. O Landin quer fazer diferente. O Landin quer trazer as empresas primeiro, evitar que o Flamengo faça a dívida. Mas ele cita, ele cita, abre aspas, São empresas que têm interesse estratégico de estar naquilo. Desde que foi criada a SAF do Bayer, continua controlada pelo clube e três sócios. Existem essas empresas? Porque o que se vê hoje são empresas no Brasil cuja contribuição é duvidosa. Algumas duvidosas, outras de mais sucesso. Mas, por exemplo, a do Vasco é uma tragédia. A participação do Vasco foi uma tragédia, da 777. Problemas da Justiça. Se é do Botafogo, vai bem. Não dá pra negar que mudou o patamar do Botafogo. O Botafogo brigou pelo título do Campeonato Brasileiro e hoje ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Então, para que esse discurso do Landin tenha, na minha visão, tenha alguma validade, para que tenha alguma validade, ele precisa fazer um comparativo entre os modelos de negócio e os modelos de financiamento. Por mais que eu confie nas pessoas que me disseram não, olha só, a SAF é o melhor, não entregue capital, etc, 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 etc. Põe no papel. Bate no BNDES, vê qual é o seu juros, etc, etc, etc. E tem um outro detalhe, tá? Tem um outro detalhe. No futebol alemão, não é autorizado que os clubes sejam entregues à SAF. Existe uma regra chamada 50 mais 1, que é uma regra que preserva a propriedade dos clubes para os sócios, com exceção a alguns clubes. O Leipzig, o Red Bull Leipzig e o Werder Brennen. Há uma distinção desse processo. Ou seja, não dá para virar SAF no futebol alemão.